Fala galera, acompanha o canal Máscara BR, estamos aqui com o Kingdose Reborn, eu tenho uma notícia boa e notícia ruim, notícia boa como a gente está com o setup novo né, a gente vai começar aqui, vamos ver se dá para dar uma subida aí nos gráficos, a notícia ruim é que ele não salva na nuvem, dito isso eu perdi o save, a gente vai ter que começar de novo, mas não tem problema né, o canal é para jogos de simulação, esse aqui é uma simulação, vai dar bom, compartilha, já deixa seu like gostoso, aí para ajudar a gente no engajamento, e também agradecer aos nossos membros do canal, Tainara Lobo, Lucas FF e Ana Roberta, muito obrigado a vocês todos que ajudam a gente aqui, coloquei aqui um jogador, aqui está nosso personagenzinho, Máscara BR e tal, você pode escolher aqui o tamanho do mapa, que não sei o que, já vou colocar o mapa grande, porque o negócio todo é grande, eita nois, e de mar, eu não vou mexer em nada aqui, eu vou mexer, eu queria saber, na realidade eu queria saber isso aqui, Temperatura, Médio, quer dizer que a temperatura é média, se eu colocar muito baixo vai ficar só na neve, ou ela não vai, ou é a temperatura de influenciar nos NPCs, eu não sei mano, eu terei que fazer um teste né, mas eu vou fazer esse teste agora não, então, dificuldade, colocar no face, claro, e gerar mundo, vambora, Coloquei o joguinho no M2, vamos ver se vai mais rápido né, mundo pronto já, vambora, preparando o mundo Kingdoms Reborn é um jogo muito bom de administração de cidade, só tem um problema, mas é um problema pessoal meu, uma opinião pessoal, né, então não é problema do jogo, porque, né, não encaixa no meu gosto, Que falta a câmera virar na vertical, pra mim só falta isso, bom, como lembrado né, a gente tem que escolher uma região, como eu falei, a gente tem que escolher uma região, Que fique o mais próximo possível de carvão e comida, então se você encontra, ó, por exemplo, ó, que legal isso aqui ó, ah não, aqui vai pro lado, é, não dá, Se eu não me engano, eu nunca tinha achado uma que tenha comida e carvão colado uma na outra, né, ó, aqui é tinta, aqui é cacau, mas aí eu não sei se o cacau ele é um subproduto, Ó, metal com, ahn, é o que eu tô falando pra vocês, mano, eu nunca vi carvão colado com, ó, ah, tem um no meio, ó, sempre tem um no meio, né, Mas daria pra gente pegar bem aqui, é bonito aqui, cara, ó, deixa eu ver, peraí, ó, ah não, tem dois no meio, pra gente chegar até o carvão, Mas é que seria uma boa região, né, aqui ele vai ter que dar a volta já, se não me engano, no outro servente pegado aqui, E a gente quebrou a cara, esse negócio verde é o que, mano, cannabis, ih, rapaz, ih, rapaz, deixa eu ver isso aqui, comida, pula um, vai pro, é, A gente tem que ter uma vila ali, mano, Musiquinha boa, espero que não esteja tão alto, se não eu tô lascado, É, vamos pegar aqui mesmo, ó, A gente pega aqui, depois faz todo esse, né, eu espero que, ele permita fazer uma ponte, né, se não daqui a pouco ele inventa assim, Ah, você tem que dar a volta, não tem nem pra onde dar a volta, Se ele quiser que eu venha aqui, depois eu venha, é, Eu acho que aqui vai ser mais sofrido, vamos pegar aqui lá em cima mesmo, que eu tinha visto, Aqui, ó, Vamos pegar esse aqui da comida, da uva, Comprar Confirmar Com a gente bloqueada, você encontra o semente de uva, ok, Então vamos iniciar, agora é pra valer, Tamo aqui na nossa praiazinha, Se sinta de FPS, deixa eu só aumentar um negócio aqui, Eu vou colocar pra aparecer todas as opções ali, pra me ver a temperatura e etc, eu gosto de ver essas coisas, Onde é? Ih, rapaz, desempenho, tinha clicado no lugar errado, mano, Aqui, ó, avançado, muito bom, fashion, Temperatura 49 graus, tá bem tranquilo, vamos colocar prefeitura, Tá aí, prefeitura, sementes de trigo encontradas, aqui a gente pode escolher, né, escolher uma carta de início, Costo de troca, investimento ou semente de trigo, semente de trigo, São duas coisas que é bem complicada no começo, Que é... Você gostaria de um pouco de orientação? Não. Que é a comida e... Madeira. São duas coisinhas bem... Terríveis. Olha o seguinte, Vamos colocar aqui, deixa eu pegar uma carta aqui, bagulho, Lenhador. Já vou colocar o Lenhador, por quê? Porque ele vai plantar, se não me engano, ele planta as árvores que a gente vai derrubar, né, Porque a gente vai derrubar um monte de árvore. Pior que eu não queria colocar aqui na praia, né, mas é que ele tá tão apertado aqui o negócio, Bom, deixa eu ver se eu posso colocar pra cá. É, eu vou fazer isso aqui. Coloca o Lenhador ali. Agora, Vou fazer uma estradinha aqui, ó, só ligando isso aqui, ó. Né? Então, o Lenhador, eles vão fazer o Lenhador ali. Eu preciso fazer casa pros aldeões. Então, já vou começar a pensar onde que eu vou colocar as casas. Pior que ele vai subir no meio das árvores, né, mano? Acho que é melhor arrancar as árvores primeiro. Pera aí. Não frutífera. Arranca tudo, Todas as não frutíferas. Eu já dei comando pra todo mundo arrancar as não frutíferas. A gente precisa de madeira, muita madeira. Assim que começar a esvaziar as árvores, a gente começa a colocar os negócios, né? Ó, tá vendo que o Zoom, ele aproxima até. Mas eu queria que desse uma inclinada, como é o Life is Feudal. Né? Life is Feudal, você consegue até controlar um NPC e ficar em primeira pessoa, mano. É incrível. O Life is Feudal, cara, ele merecia não ser abandonado, né? Merecia... Cara, alguém tinha que lançar um jogo parecido com o Life is Feudal. Tanto no sentido da câmera, como você controlar em primeira pessoa. Você controlar um boneco, né? Nossa senhora, eu não sei porque os caras abandonaram aquele jogo. Porque ele é o melhor, o melhor jogo nesse sentido aqui. Melhor, não tem como... Não tem, não tem, não tem, não tem. Bom, a gente pode... Eu tô com dois, eu acho que ainda não dá, né? Ah, dá, ó. Claim Province. Dá pra gente comprar essa província aqui já, né? E esse aqui, verde aqui, um The Sims aqui? Um The Sims? Cadê onde que era o carvão? É, tem que começar a comprar ali, pra depois comprar esse, depois comprar esse. Ah, vamos comprar logo, então. Olha lá, ó. Ganhamos cartinhas. Produtividade. Sustabilidade. São duas cartas boas, né? Boa. Vou pegar esse aqui mesmo. Então a gente aumentou o nosso terreno aqui, mano, ó. Deixa eu ver quanto que é o outro. Esse daqui, ó. 1.700, a gente vai ter que juntar mais um pouquinho aí. A gente tá quase chegando no carvão, mano. Muito bem. Vamos voltar pra cá. Ó. Tá vendo que tem umas arvrinhas? Umas arvrinhas pequenininhas crescendo? É esse aqui, ó. Priorizar o prontinho de árvores frutíferas. Não. Pronte qualquer árvore. Corte qualquer árvore. Corte árvores não frutíferas. Cortar e plantar. Então já fica selecionado ali, tá vendo? É o que eu falei pra vocês. Às vezes corta e... Já, né? Eu vou colocar as casinhas então aqui, ó. Apesar que tem isso aqui, ó. Toca do javali. Eu teria que fazer, eu acho que um... Negócio do caçador, né? Não sei. Vamos construir umas casas aqui logo. Vou colocar uma casa aqui. Outra casa. Três casas. Preciso fazer uma fazenda também, né? Ó, parece que tem as cores, né? Acho que onde tá a verde, a fazenda deve crescer melhor, né? Vamos fazer uma fazenda aqui. Aí. Faz uma fazenda ali. Agora esperar os... Ó, eles tão colocando já pra fazer as casinhas, ó. Os NPCzinhos tão trazendo as madeirinhas. Faz uma madeirinha, uma madeirinha. Deixa eu pegar mais uma carta aqui. Alegiamento de pesca, ó. Vou querer. A gente tá no mar aqui. Vou pegar outra. Fazenda de cocumelos. Manda pra nós também. Vou fazer esses dois aqui, porque gera comida pra nós, né? Vamos colocar a fazenda de pesca aqui, ó. Deixa eu ver. É, aqui, ó. Tá certinho. Ótimo. Gostaram da vida tecnológica? Vamos já começar a liberar as tecnologias. Comércio exterior. Manda fazer isso daqui. Ele vai fazer aqui o negócio de pesca. Já vai gerar comida pra gente. Tamo fazendo a fazenda também, que vai gerar comida pra gente. E a gente tem que se preocupar com duas coisas, pelo que eu vi. Que é comida e... Não vai dar. Vai ser assim, né? Comida e madeira. São duas coisas que eu vi que realmente sempre fica faltando, fica dando problema. A gente já tem três casas ocupadas, mas ainda tem NPC. Muito NPC, muito NPC, assim, em casa. Então a gente vai ter que fazer aqui... Mais uma casinha. Isso. Aqui eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer... Uma estrada que vá pra lá. Dupla. Maiorzinha, tá vendo? E aqui a gente coloca mais outra casa. E mais outra casa. Muito bom. Botão de prioridade desbloqueado. Clique para alternar a prioridade do prédio em três estados. Alocação padrão de trabalhadores. Priorize o trabalho aqui. Não prometi trabalhar aqui. Ok. Entendi. Já começou a plantar aí, sem eu mandar? Nossa, mano. Vocês são eficientes, hein? Obrigado, hein? Fazendo, olha. Tô plantando trigo lá. O peixe já tá pescando também. Como é que anda aí? Como é que anda a minha comida? Tô com zero comida, ó. Zero comida, mano. Ih, rapaz. Era bom já pegar também um... Um negócio de coletor de frutas, né? Deixa eu ver se ela vem uma cartinha disso aqui. Caverna. Aqui, ó. Coletor de frutas. Exatamente. Vamos colocar um coletor de frutas, então, aqui. E eles vão pegar as frutas, né? Fazenda de cogumelos. Ele não tem um negócio de cor, né? Então a gente pode colocar em qualquer lugar. Só que eu queria colocar bem aqui atrás pra poder render, né? O espaço. Mas não vai, então. Opa. Deu aqui, ó. Só que eu vou passar a estrada como, né? Só fazer... Ah, mano. Ah, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Só fazer isso aqui, ó. Aí, cara. Ótimo. Isso aqui vai gerar comida pra gente. Tanto coletor de frutas como... Bora terminar esse aqui, galera. Esse aqui. Felicidade de trabalho, modo de trabalho sem nenhum bônus. Normal. Meticuloso. Vou colocar aqui um livro de produtividade pra esse aqui, ó. Vamos priorizar, então, essa construção ali. Já plantaram o trigo. A gente tá com oito peixes ali, né? Então o peixe já dá dando resultado pra gente. Deixa eu ver se tem gente sem casa ainda. Não, ó. Não tem nenhum bonequinho vermelho. As casas foram suficientes. Ótimo. Eu vou priorizar esse aqui também. Será que eu preciso priorizar, né? Só tem duas coisas construindo. As coisas estão indo bem. As reservas de alimentos estão baixas, eu tô vendo. Mas você quer que eu faça o quê, né? Que eu faça o quê? Acho que tem que pegar mais madeira, né? Tá faltando o quê pra terminar isso aqui? Madeira. Então, vamos lá. Árvores não frutíferas. Arrebenta tudo aí. De árvores não frutíferas. Esse aqui, cara, eu devia ficar selecionado até. Pronto. O alojamento do alinhador, ele... Ah, o raio dele é pequeno, mano. Eu tinha que fazer outro do alinhador aqui. Só que não tem madeira. Então, assim, ele vai derrubar as árvores e não vai plantar, né? O raio é muito pequeno, cara. Eu não sei se tem a opção de aumentar o raio. Muito bom. Ah, é como eu queria... Girar essa câmera aqui no sentido vertical. Meu sonho. 39, 42. Olha. Vai dar pra terminar, hein? 45. Quase. Vamos lá, galera. Como que vocês conseguem, mano? 49. Falta 1, mano. Nível de potibilidade de novo pra nós aí, tio. Caraca, falta 1. Ninguém vai trazer a madeira pra nós, hein? Pera aí. Tem uma cartinha aqui. Chiqueiro. Cria porcos para obter comida. Cabana de caçador. Caça-animais selvagens para o alimento. Bora. Vou colocar uma cabana de caçador aqui, ó. Tá bom, hein? Um monte de animal aqui, ó. Muito bom. Mas isso aqui é a prioridade, hein? Ah, já tá 50. Por que tá construindo? Definir alvo de produção. Mil? Cadê que ele tá fazendo isso aqui, mano? Eu tenho as madeiras. Tá faltando o quê? Bora aí, NPCs. Vamos trabalhar, mano. Ó, tem alguém... Piscou ali sem casa. Dá uma piscada. Depois eu vou pegar uma cartinha de lenhador de novo, mano. Olha lá, começaram, ó. Ótimo. Tô com 39 de comida agora. Só que eu tô com zero de madeira. Eu falei pra vocês que madeira era um problema. Eu disse. E a gente tem que ver se a gente consegue juntar dinheiro aí. Pra gente poder ir comprando e chegar no carvão, mano. Porque... A gente fazer um negócio de carvão, eu acho que vai dar bom. Fala nisso que é do bagulho de carvão. Carvão, depósito nessa região. Vamos ver. Onde que fica o depósito de carvão aqui? Troca. Sim. Deixa eu vender aqui. O que que eu tenho bastante? Medicamentos. O que que é aquilo ali? Ferramentas, né? Já vai dar um bom dinheiro pra nós. Já vai dar pra mim comprar outra região, mano. Deixa eu ver. Essa região aqui, pra gente se aproximar do carvão. 1.700. Comprar. Olha o tamanho que já tá no nosso mapa, mano. Primeiro episódio, mano. Primeiro episódiozinho. Isso aqui é o que, cara? Mureal de estatísticas debloqueado. Uma vez construído permite que você visualize as estatísticas da cidade. Tá. Isso aqui é o que? Santuário. Construídos pelos anciões que concedem sabedoria a quem procura. Tá, e eu faço o que com isso? Pedrira. Alojamento de pesca. Eu não quero nada disso. Queimador de carvão vegetal. Não quero de vegetal. Não quero. Escritório de migração. Linhador. Eu vou pegar esse linhador, mano. Porque... Eu não tô vendo outro tipo de carvão de coisa. Vai, pega esse aqui. Gabinete de estatísticas. Vou colocar um gabinete de estatísticas. Olha, vou construir aqui atrás agora. Vou girar esse aqui. Vou fazer assim, né? Porque... Passar a estrada ali, ó. Eu acho que tá certo. Vamos ver. Vamos ver aqui a estrada. Isso. Ótimo. Muito bom. Estrada... O quê? Estrada insuficiente? Onde? Eu coloquei aqui, ó. Ah, eu acho que não tá indo pra lá, né? Eu tenho que puxar, eu acho, uma estrada pra lá. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui. Vamos puxar aqui uma estrada pra cá, ó. Ó, musiquinha, musiquinha. Musiquinha, musiquinha. Ó, as musiquinhas são muito boas, cara. Pronto, tem estrada. Vamos ver se vai sair o problema, né? Armazenamento muito longe. Vamos fazer aqui um armazenamento então também. Ó. Faz um armazenamentozinho aqui. Cara, esse negócio tá com problema de estrada. Não há nada, mano. Não há recursos de entrada suficiente pra manter essa construção funcionando. Recursos de entrada? É porque eu acho que o armazenamento, né? O armazenamento tá lá longe. Sei lá. Apesar que sumiu agora o xizinho dali. Acho que agora tá funcionando. Estatísticas da cidade. Aqui a gente consegue ver todas as estatísticas da cidade, né? Muito bom. Tá, deixa eu ver quanto que eu tenho de comida. Tô com 81 de comida. Tô gerando bastante comida agora, ó. Tá tudo funcionando, né? As coisas estão caminhando, né? Agora eu preciso colocar um lenhador pra cá. A gente pegar todas essas árvores aqui, ó. Coloca o lenhador ali. Eu precisava de um carvão, mano. Vou pegar o chiqueiro, né? Eu não tenho ainda. Acho que a comida deve estar... Ó, vamos ver. Pega esse aqui que eu não tenho. Mostrar a ave tecnológica. Já foi lá, terminou. Aqui a gente pode fazer fabricação de cerveja, fornitura e... Cerâmica e... Eu acho que esse Basic Tolls seria esse daqui que a gente tem, ó. Que até eu vendi... Iron Tons, né? Cadê? Ah... Vou fazer esse Basic Tolls aqui. Ó, dá pra liberar também rancho de ovelhas aqui, ó. E gerar mais comida, né? Tem muita coisa... Cara, tem muita coisa. Nossa. É tanta coisa que eu nem sei por onde começar, né? Por onde... Cara, não sei. Ah, vamos fazer um... Vamos... Sei lá, mano. É... Um lote, posto de troca. Comprar 120. Comprar, vai. Vamos lá, que posto... Porto Comercial. Comprar também, hein. Comprar tudo logo, mano. Mas é rico. Eu sou rico! Vou jogar o Porto Comercial ali. Um posto de troca pra cá. Precisa de muita madeira, né? E pedra. É, mano. Construindo muita coisa. Então eu tô abusando da sorte aqui. Porto Comercial, portão de fundo, pedreira. Vou pegar uma pedreira porque a gente pode colocar numa montanha. Aqui, ó. Né? Quer ver, ó? Deixa eu ver. Como é que funciona isso? Sim? Acho que sim, né? Vamos puxar uma estrada pra cá. botar... Botar uma no inverno, hein. Inverno você sabe, né? A época do sofrimento. Aí, ó. Estradinha. Botar madeira, né? Reserva de combustível tá baixa. Eu falei pra vocês. Das árvores, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Ivers não frutíferos. Só tem duas. Nossa, mano. Os caras já construíam... Nem construíam ainda esse aqui, cara. Nossa. Eu falei. A madeira vai me destruir. Vai me quebrar no meio, mano. Olha o tanto de madeira que tem aqui. Poderia comprar essa região, mas agora comprar de carvão, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar essas madeiras daqui, ó. Vou poder começar a arrancar as frutíferas. Aí, vou arrancar todas as árvores ali. Madeira... Madeira é um problema seríssimo. Deixa eu priorizar essa construção aqui, então. Cadê a estrela dela? Aqui, ó. Prioriza isso aqui, mano. Prioridade total ali. Os caras estão priorizando aqui, ó. Pedreira. Não. Prioriza isso aqui, mano. Isso aqui, ó. Isso aqui. Todo mundo com frio, porque não tem nenha, não tem madeira, não tem nada. Eu disse, eu falei. Daqui a pouco começa a morrer gente aí, ó lá. Marley morreu de frio. Já morreu um. Olha, ela tá morrendo as crianças, né? Sofia morreu de frio. As crianças não estão aguentando o frio. Ih, rapaz. Bora, galera, pegar essas madeiras aí, mano. As pessoas estão morrendo por todos os lados. De repente, alguém nos pediu para considerar comer os cadáveres para sobreviver. Vai permitir o canibalismo? Tá louco, mano? Tem um monte de comida aqui? Você vai comer carne humana pra quê? Sua contagem de coletores agora é zero. Todo cidadão trabalha em um prédio. Não há mais nenhum coletor livre para transportar e coletar recursos em tempo integral. Isso pode causar problemas de logística, resultando na redução da produção de coleta de recursos. Para aumentar a contagem de trabalhadores, expulse os trabalhadores dos prédios. Aqui tem alguém nesse prédio? Acho que não, de estatística. Eu podia expulsar o pessoal desse prédio aqui, né? Mas parece que não tem ninguém aqui. Sei lá. Taverna. Escritório de imigração. Taverna falando que eu não peguei ainda, né? Ó, o inverno foi embora. Talvez agora estabilize um pouco aí as pessoas, né? Vamos mandar pegar mais madeira. Porque não tem coletor, né? O cara falou que não tinha coletor, mano. Só que tudo tá nos negócios de... O que eu posso falar? É, de comida, né? Todo mundo tá trabalhando nas abas de comida aí. Aqui tem quantos? Tem dois trabalhadores. Como é que eu tiro um? Aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, ó. Aí, deixa só um aqui. Deixa só um aqui. Deixa só um aqui. E aí a gente faz eles pegarem as madeiras. Virar a coletora aí, ó. Olha lá. Ela vai pegar a madeira, né? É, tá pegando madeira. Muito bom. Então, é isso aí. Cara, a gente tem que, ó. Três imigrantes entrar na sua cidade, sim. Tá precisando de gente aí, mano. Manda pra nós. Livre de produtividade, sim. Manda pra nós. Você não pode deixar de notar o largo sorriso que se espalhou por uma criança imigrante quando ela entrou na sua terra. Opa! Mas é demais, mano. Tô precisando de gente pra trabalhar, né? Então, a gente tá aceitando aí. Quem quiser entrar na nossa cidade, pode entrar, mano. Eita! Nice, hein? Muito bom. Vamos ver se eles terminam aqui o negócio de madeira, né? De lenhador. Coloquei pra priorizar. Falta as madeiras, né? As pedras já foram. Eu coloquei pra pegar as madeiras aqui. Vamos ver. Como é que anda, né? Mas, galera, eu vou terminar esse episódio por aqui pra não ficar tão longo. A gente desenvolveu muito bem aqui na nossa cidade. Deixa seu like pra dar engajamento. A gente precisa de engajamento. A gente tá trazendo aí cada vez mais jogos de simulação pra vocês. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Confio em vocês, um grande abraço e até a próxima!